No coração de Mariano, Kefra, em Espelho da Vida, sempre há espaço para mais um. Já teve Alain, João Vicente Castro, Mauro César, Romulo Arantes Neto, e, agora, Marcelo, Nicolás Antunes. Os pretendentes apresentam personalidades diferentes, mas uma coisa é certa, a garota tem um dia de bom para escolher um partidão. Mariano se encanta facilmente e se apaixonou muitas vezes. Ela sempre pensa em quem é bonito, quem vai gerar Ix, com Marcelo. É a primeira vez que ela encontra um cara que deseja mais se relacionar com ela como pessoa do que com sua personagem. Valoriza Kefra. Os opostos se atraem. Marcelo é um caipirão requetado e acha que poderia aprender com Mariano a ser menos careta. Já ela poderia ficar menos fútil, aposta o intérprete Nicolás. Quem não vai gostar nada de ver a Ix num encontro romântico é Mauro César. O ator, inclusive, vai dar visão querendo tirar satisfação. O que ele sente por Mariano é real. Por isso ele está sofrendo, porque realmente tinha cedido ser um cara legal e um bom companheiro para ela. Pela quantidade e intensidade de ciúme que Mauro César tem sentido, acho até que ele vai acabar se envolvendo em um embate físico com Marcelo, aposta Romulo. O ator parece entender bem as duas de seu personagem, por também já ter perdido uma pessoa que amava. Sofri bastante quando eu era garoto, mas nada como tempo para curar conto mas será que, na trama, a relação de Mariano com o advogado vai resistir a um assédio de fãs e da imprensa? É um lugar desconfortável. Marcelo pode dar uma amarelada, pois não está acostumado, diz Nicolás, que compartilha dos mesmos sentimentos de seu personagem, já que desconversou algumas vezes antes de assumir seu relacionamento. Sou sossegado, na minha. Essa badalação fica na ficção. Estou namorando. Só não me di o tempo que estamos juntos. Revizos. Com uma personagem tão disputada na trama, nem Kéfera sabe para quem torcer. Estou tão perdida que sou Tima Mariano com ela mesma. Me ajudem, gente. Estou tão perdida que sou Tima Mariano com ela mesma.